E a gente está de volta e a gente vai falar agora de saúde. No mês de prevenção ao câncer de mama, a gente vai conhecer a rotina de uma mulher que venceu o câncer, mas precisa manter ainda uma rotina de cuidados. É o que a gente vai ver nessa reportagem especial em comemoração ainda aí, falando sobre esse mês que é tão importante, o mês de cuidados com o câncer de mama, né? Para evitar o câncer de mama. Quem fez a reportagem foi a Gabriela Moreno. Vamos ver. Mesmo com a doença, a Atina nunca deixou de ser vaidosa. Ela descobriu o câncer de mama há pouco tempo. A doença estava em estágio avançado. Tinha um diagnosticado como cisto sebáceo, mas depois que fez a biópsia, soube que era um câncer. Assim que eu fiz a biópsia, o nódulo se desenvolveu. Entre 16 dias ele cresceu tanto e avermelhou, né? E eu sentia muita dor. Ela teve que retirar a mama esquerda. A Atina perdeu 12 quilos durante o período de tratamento. Com a quimioterapia e radioterapia, ela ficou com a pele seca e unhas frágeis. E o cabelo, que era comprido, caiu. A quimioterapia e a radioterapia são procedimentos que atacam várias células do organismo, as cancerosas e as sadias. Por isso, há efeitos colaterais da pele, unhas e cabelos. Quem sofreu precisa ter uma rotina de cuidados. Uma rotina de cuidados com a pele, principalmente com foco no ressecamento. Uma rotina de cuidados com unha, que a unha fica também fragilizada. Às vezes a unha cai. Então é importante para elas a manutenção da saúde da unha, um engrossamento de unha, uma maior firmeza. O cabelo acaba ficando no topo da lista das preocupações, porque é algo que incomoda bastante. Então elas vêm buscando um engrossamento de fio, um alcance de maior densidade de cabelo também. A doutora Janaína ainda afirma que na clínica, a maior procura é por tratamentos capilares. A gente usa MMP, que é uma microinfusão de medicamentos na pele, para estimular crescimento de fios, para introduzir fatores de crescimento em uma camada mais superficial da pele e fazer com que esse produto seja absorvido de forma lenta durante um mês. Então são sessões mensais. Outras opções são microagulhamentos com drag delivery, que é a entrega de medicamentos após o microagulhamento. são maneiras de a gente abordar. Claro que isso depende de cada caso, de cada indicação, mas são opções que a gente tem. A Atina não deixou de se cuidar e é exemplo de coragem para outras mulheres. Que não deixam de ir ao médico, principalmente. Qualquer dor, qualquer sintoma que a pessoa sente, na região das axilas, na região da mama, procure o médico imediatamente. É imprescindível. E quanto mais rápido você se tratar e começar o tratamento, melhor. Para intensificar cada vez mais, para fechar o mês de outubro aqui na TV em Tempo, em que a gente usou as cordinhas com o lacinho rosa, você viu várias vezes a gente falando aqui com os lacinhos rosa, para que todo mundo ficasse atento a esses cuidados. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o doutor Jesus Pinheiro, que é especialista nas doenças da mama, além de tudo aquilo que a gente já conhece. Porque quem nunca ouviu falar em doutor Jesus Pinheiro aqui na cidade? Muito obrigada por ter vindo, viu, doutor Jesus? Obrigado eu. Bom dia a todos. E obrigado pela oportunidade de conversar com a população sobre um assunto tão importante que às vezes é relaxado. Então, em meu nome, em nome da LAC, em nome do SECOM, a gente agradece o espaço e sempre que precisarem estaremos à disposição. A gente estava conversando durante a reportagem que a gente estava assistindo aqui da Átila, e que ela disse que ela fez a biópsia em 16 dias e tudo, e a gente estava conversando agora há pouco aqui, que parece que está sendo promulgada uma lei que determina que o serviço público comece imediatamente o tratamento num diagnóstico de câncer. Como é que está sendo isso, doutor Jesus? Verdade. Já existia uma lei, essa anda pela presidente Dilma, que obrigava que os serviços públicos iniciassem o tratamento em até 60 dias. Mas a lei não obrigava que você fizesse o diagnóstico nesse espaço de tempo. Então, agora está sendo publicado no Diário Oficial da União de hoje uma lei sancionada pelo presidente Mourão em exercício, obrigando que o serviço público entregue o diagnóstico em até 30 dias e conceda um espaço de 180 dias para que as instituições públicas do SUS se organizem e se preparem para cumprir essa determinação legal. Isso faz uma diferença monstra, porque você só inicia o tratamento depois do diagnóstico e depois do estadiamento. O estadiamento é uma série de exames que, após o diagnóstico, você vai fazer para saber se a doença é localizada ou se ela tem metastática, ou se está espalhada, como as pessoas concedem. Então, só depois do diagnóstico e do estadiamento é que nós planejamos o tratamento. Fazem um protocolo de atendimento. Portanto, a lei de obrigar o serviço público em 30 dias vai facilitar em muito e, evidentemente, orienta a população dependente do SUS que cobre das autoridades públicas. Eu acho que essa lei foi um benefício. Eu penso que uma das grandes vantagens hoje do poder público foi, principalmente quando a gente fala de saúde, infelizmente foi necessário, pelo menos aqui no estado do Amazonas e a gente acompanha aqui em muitos outros estados também, a judicialização da saúde. O que significa isso? É o poder judiciário se metendo e ordenando que a saúde seja cumprida, atendendo o que é preconizado na Constituição Federal. Então, hoje a gente vê muito isso, muitas ordens judiciais para que se cumpra o mais rápido possível. A gente sabe que a população está imensa. Só na capital nós temos 2 milhões e meio de habitantes. Então, é imprescindível que o atendimento à saúde de quem está com o diagnóstico de câncer seja imediato. Não é isso, doutor Jesus? A família toda começa a sofrer, a mulher começa a sofrer, acha que vai morrer a qualquer momento. É um desrespeito, realmente, de ela não ser atendida imediatamente. Verdade. Existe um estímulo muito forte com a palavra câncer, né? Muito, muito, muito. Durante décadas e décadas e décadas e até hoje, predomina aquela ideia e a sensação que o diagnóstico de câncer é igual a uma sentença de morte. E não é dessa forma. Só para vocês aí que estão ouvindo. As doenças cardiovasculares são mais frequentes e mais letais do que o câncer. E cada vez mais nós temos melhores armas para tratar o câncer. O grande desafio é fazer o diagnóstico na fase inicial. Você vê, aquela moça fez um diagnóstico numa fase mais avançada. O grande desafio é fazer. Já que não existe ainda vacina, exceto do HPV, e aí me deu a oportunidade de dizer, lamentavelmente sobra vacina contra o HPV. E os pais e as mães não levam as meninas e meninos adolescentes para vacinar. É lamentável essa falta de compromisso com seus filhos. Com a saúde deles no futuro, né? Mas voltando lá, olha, nós só podemos fazer o diagnóstico precoce se imaginando a possibilidade que o câncer pode dar em qualquer um. E para isso, aqueles cuidados que nós vamos conversar. O autoexame, exames precoces, periódicos e por aí por diante. A gente tem a participação, o programa da comunidade, o programa agora, Dr. Jesus, tem uma característica muito peculiar, que é a participação direta do telespectador. Nós temos algumas perguntas que o nosso telespectador fez. Eu vou pedir para o senhor para a gente olhar aqui, para ver direitinho quais são as perguntas dos telespectadores. Coloca aí, Gisele, a primeira pergunta. Vamos ver. Câncer de mama só aparece para quem tem histórico familiar? Hum, o câncer de mama, ele só aparece para quem tem histórico familiar? Não, não, não. Se nós pegássemos hoje todos os cânceres de mama do mundo inteiro e fossem analisar, nós íamos verificar que 10% tem influência familiar e 90% nós chamamos de cânceres porádicos. Vai acontecer porque com o crescimento, o aumento da expectativa de vida, o estilo de vida que nós temos, o uso dos tabacos, alcoolismo, saúde de masia, sedentarismo, alimentação inadequada. Nós vivemos cercado de uma série de fatores cancerígenos. Então, respondendo a jovem, não. Câncer de mama, somente 10% recebe influência familiar. Os 90% são adquiridos. São desenvolvidos, adquiridos. Mais uma pergunta do nosso telespectador. Põe aqui para mim. A mamografia só deve ser realizada a partir dos 50 anos. 50 anos a mamografia? Assim, ó. Eu fiz a minha esse ano. Fiz 40 esse ano. 28, meio 40. Você está correto. 7% dos cânceres de mama acontecem antes dos 40 anos de idade. E aí, realmente, cria uma confusão na mulher, porque tem uma informação do próprio Ministério da Saúde, que deva ser a partir dos 50 e a cada dois anos. Aí, tecnicamente, nós analisando, é um fator muito mais econômico. As nossas sociedades de mastologia, de cancerologia, da OMS, indicam que a partir dos 40 anos de idade, nós devemos fazer a mamografia anual. Aí, é uma série de fatores, se você está incluída no grupo de maior risco ou menor risco, para dizer, o médico decidir. Se vai fazer a cada dois anos e vai fazer a cada ano. Aí, agrega aqueles fatores de risco. Mas, tecnicamente, deveria toda mulher, a partir dos 40 anos, fazer iniciar a sua mamografia. Quais são os cuidados que a mulher precisa ter, além da mamografia? O principal cuidado é a mulher imaginar que é possível ter câncer. Segundo, valorizar a estatística. Câncer de mama é o mais frequente no mundo, é o mais frequente no Brasil e aqui no Amazonas tem uma inversão. Câncer de colo uterino é duas vezes mais frequente do que o câncer de mama. Agora, raciocínio, se somar o número de câncer de mama com o número de colo uterino, câncer de colo uterino, é mais da metade de todos os cânceres que atinge a mulher estão nesses dois órgãos. Qual é, então, a atenção maior do serviço público e da própria mulher? Cuidar com mais cuidado esses dois órgãos. E são exatamente os dois órgãos mais fáceis de serem olhados, tocados, diagnosticados. E com bastante antecedência. Com bastante antecedência. Então, aquela história de só fazer quando eu sentir um caroço, não é correto. Você tem que fazer, de acordo com a idade e os grupos de risco, os exames periódicos, independente de ter qualquer sintoma. Aquela moça deu uma dica da principal. Veja, ela usou a palavra correta. Eu percebi um nódulo, um caroço, e pensava que era um cisto sebácio. E, normalmente, essa história se repete. É um caroço que aparece, a mulher não tem essa consciência que pode ser um câncer. Porque acha que não vai acontecer consigo, sempre vai acontecer no vizinho. E aí é um erro fatal. Normalmente, o Brasil ainda faz um diagnóstico tardio, em torno de 60%. Varia de região para região. Quando a gente vai analisar os dados europeus, americanos, em países mais ricos e desenvolvidos, é o inverso. Lá, 80% faz diagnóstico na fase inicial. Sabe o que é a diferença? Quando eu faço o diagnóstico do câncer na fase inicial, a expectativa de cura é superior a 90%. Olha só isso. Superior a 90%. E com tratamento menos agressivo. É claro. Sem necessidade. Sem necessidade. E localizar, sem fazer uma mastectomia. Mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Eu gostaria de saber se usar frequentemente sutiã de bojo tem alguma coisa a ver ou pode aumentar as chances de ter câncer de mama? Isso aí pode ser zero. Não tem nenhuma relação. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nem de bojo, nem de coaxe metálico. Pode machucar a pele. Mas relação com câncer, nenhuma. Tá bom. Porque bojo é um recurso para quem não tem muito peito. Não é? É. Então a mulher não pode ser suprimida da tensão de usar bojo. Pode usar à vontade. Próxima pergunta. O desodorante pode causar câncer de mama? Desodorante. Já houve algumas discussões. Não sei se é fake news. De que o hidróxido de alumínio pode causar algum tipo de alteração no corpo. Isso pode acontecer, doutor? Saiu com essa dor desodorante assim como saiu com tintura de cabelo. Nenhuma, nenhuma evidência científica, nenhum estudo, nem um estudo laboratorial. Não existe essa relação entre tintura de cabelo e desodorante para câncer de mama. Tem uma pergunta que está vindo lá da produção. Quem tem mama auxiliar, é isso, Manu? Se tem chance de ter câncer de mama. Mas de mais nada me diga o que é essa mama auxiliar. É, a mama auxiliar, mama acessória, assim, a mulher quando está ainda no uso da sua mãe, nas primeiras semanas e nos primeiros meses, ela começa, nasce de duas células e vai desenvolver, vai crescendo. Existe uma anomalia congenta, que a mulher pode nascer com até oito mamas. Mentira, doutor Jesus, sério. Duas axilares, duas normais, duas no abdômen e duas na coxa. Meu Deus. Isso são mamas acessórias. É possível, a mulher, qualquer mulher nascer com esse defeito congênero, mas isso não coloca ela em maior ou menor risco. É apenas uma coisa estética e funcional. Já vi dezenas. Aqui no Amazonas? Nunca vi com oito, já vi com cinco. Aqui no Amazonas? É, aqui no Amazonas. Como é o nome dessa mulher para a gente poder... Mentira, brincadeira. Vai, continue. A mama acessória axilar é frequente. Não tem um mês que não tenha duas, três, duas, três axilares. Nasce com os dois seios aqui na frente, mais dois aqui na axila? O negócio é que, normalmente, a mama acessória, ela vai fazer o diagnóstico durante a primeira gravidez, porque ela é mais discreta. Na gravidez, a mama duplica de tamanho. E aí a mama acessória, que estava mais escondida, fica mais evidente. Mas tem bico, tudo, não? Só tem um ganglio? Não, pode nascer com bico, com mamilo, pode, inclusive, amamentar. Pela axila? O mais frequente é apenas a mama glandular, sem o bico, sem a réula. Mas pode nascer a mama completa. Impressionada, não sabia disso. Manu, você veio fazer um adendo muito importante no nosso programa. O SUS faz a cirurgia de retirada dessas mamas auxiliares? Faz. Corre risco de saúde, alguma coisa? Não, não, não. Não aumenta, é puramente estética e funcional. Não aumenta nem diminui. Dá para botar um biquíni com um monte de peitinho, né? É, aí é o estética e funcional. A moça se sente mais constrangida, né? E o tratamento é cirúrgico, o tratamento é cirúrgico. O SUS faz? Faz. Essas patologias benignas, nós encaminhamos sempre para o sustituto da mulher. Ok. Mais uma pergunta do nosso telespectador. Estou impressionada com essa coisa agora. Vai lá. Põe aí, mano. Eu gostaria de saber se há próteses mamárias que são colocadas, se elas influenciam para maior risco de câncer de mama. Os silicones, né? São próteses mamárias ou são os silicones? É. Influenciam? Olha só, na década de 90, saiu uma coisa estardalhaça no mundo inteiro, dizendo que as próteses mamárias aumentavam a incidência de câncer. Posteriormente, todas as pesquisas prospectivas e retrospectivas não confirmaram isso. Inclusive, fez pesquisa no Brasil. Agora, 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 eu estive a semana passada no nosso Congresso Nacional de Cirurgia Oncológica e Mastrologia, tem um novo tipo de câncer de mama, já reconhecido pelos estudos americanos, de um tipo de prótese que faz um tumor extremamente raro, tá? Chamado tumor de células gigantes, originado por uma reação química dessa prótese. Isso não quer dizer... Mas é uma prótese específica? Específica, específica. Com determinado material. Isso não quer dizer, já saiu até a orientação da Sociedade Brasileira de Mastrologia, de cirurgia plástica, que as mulheres estão proibidas de usar os seus silicones para corrigir defeitos ou para fazer estética. Apenas é uma alerta para conversar com seus médicos e escolher o tipo de prótese, mas também ter esse alerta. Eu fico pensando na própria Angelina Jolie, que tirou útero, tirou peito, tirou tudo para botar silicone, porque tinha um risco gravíssimo de desenvolver, um risco altíssimo de desenvolver câncer de mama, câncer de útero, a mãe já tinha morrido disso, a avó já tinha morrido e me põe uma bendita de uma prótese que desenvolve o câncer nela. Já pensou? Mas, olha, aí você dá uma oportunidade para dizer assim, que a pergunta lá daquela inicial ser hereditária. A família dela era portadora, avó, mãe de câncer de mama. Quando nós pedimos e fazemos os testes genéticos, o nome dos exames é pesquisa de DRCA1 e DRCA2. É o estudo do gene, aquele onde a alteração, o defeito está nele. Quando os dois estão presentes, é 80% a 85%, é uma questão de tempo que vai fazer. Então, ela resolveu fazer preventivamente, retirou, a mama colocou, é subcutânea, não tirarela, mamilo, é por baixo da pele. Sim, faz uma raspagem, ela limpa tudo e põe o silicone lá no lugar. Então, ela reduziu essa chance. 80% de chance, ela está certíssima. Está certíssima. A gente tem mais uma pergunta. Não estou ouvindo aqui, não. Mama, ele já não escolhe mais idade. Sabemos que, hoje em dia, o câncer de mama, ele já não escolhe mais idade. Porém, o maior índice, se não me engano, ainda é em torno dos 40 anos. Eu quero saber se, após os 50, esse índice diminui. É o inverso, é o inverso. 7% dos cânceres de mama acontecem antes dos 40. A idade onde a maior incidência de câncer aparece é de 50 aos 70 anos de idade. Mas, a partir dos 40, começa. Daí a nossa defesa de mamografia e exame de mama a partir dos 40 anos de idade. Mas, a partir dos 50, que toma um impulso muito grande. Toma um impulso grande. Doutor Jesus, eu quero agradecer muito o seu ter vindo aqui. Mas, antes de eu me despedir do senhor, eu quero saber o que a pessoa precisa fazer dentro do Sistema Único de Saúde. Onde procurar, onde ir, para fazer a mamografia preventiva. Ou se já sentiu um nódulo. Tem que ir a algum local específico, como, por exemplo, a Fundação Secom. Qual é o procedimento da mulher agora? A que sente algum tipo de ação já, algum tipo de sintoma. E a que não tem nenhum sintoma. E, principalmente, a mulher que vem do interior, que é sempre mais difícil o acesso. Então, a mulher, a partir do seu ciclo menstrual, menstruando, deve começar a aprender a fazer o seu autoexame. O autoexame significa comparar uma mama com a outra. Olhando no espelho e se tocando. Esse é o autoexame. Diante de alguma diferença de uma mama para outra, deva ser motivo de uma consulta. Não necessariamente direto com a mastologia. É muito mais frequente começar com ginecologia, com clínica e por aí vai. A partir de 40 anos de idade, a mulher deveria começar a sua, com essa orientação técnica, a sua mamografia. Antes dos 40, o exame mais apropriado devido à densidade é a ultrassonografia. Pronto. De 40 a 50, ou a cada ano, ou a cada dois anos. Varia de acordo com aqueles fatores. A partir dos 50, uma vez por ano. As dificuldades operacionais do nosso estado, pelas características do estado, é o interior. Aqui é alguma dificuldade, mas muito mais simples. Mas no interior, você imaginou a mulher fazer a mamografia, aí não tem o técnico, aí é uma manutenção do equipamento, os laudos. Sim, embora a telemedicina está ajudando nesse sentido. Mas é um direito assegurado por lei, que a mulher, a partir dos 40 anos, é lei federal. Tem direito a exigir sua mamografia. E agora está cada vez lutando mais direitos no diagnóstico e no início do tratamento. Doutor Jesus, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo para a gente. Chegou ali, ficou um pouquinho mais de tempo ali esperando para a gente poder conversar. Muito obrigada, viu? É um prazer. Sempre que precisar desse assunto, estaremos às horas. Parabéns pelo seu trabalho esse tempo todo, porque o senhor é extremamente conhecido na cidade. Doutor Jesus Pinheiro, é igual Jesus mesmo, a gente sempre lembra. Obrigada, viu, doutor Jesus. Olha, a gente vai falar agora ao vivo. Me dá o horário aqui, são 12 horas e 24 minutos. Vamos falar ao vivo com o Tarcísio Laime, ele que acompanhou agora há pouco, vai trazer informações sobre um assalto que aconteceu na Torquato Tapajós, assalto a um ônibus, a um coletivo. E a mãe e uma criança foram baleadas durante esse assalto. Ele está nesse momento no 26º Distrito Integral de Polícia. Parece que a criança foi baleada na cabeça. A Flávia está me dizendo agora. Tarcísio, traz as informações para a gente. Boa tarde, Márcia. Boa tarde para você que acompanha a programação da TV em Tempo. Mais um assalto a um ônibus da linha 550. O assalto dessa manhã aconteceu por volta das 9h30. Seis homens armados invadiram a linha lá na Avenida Torquato Tapajós, por volta das 9h30 da manhã. O problema é que dessa vez eles quase causam uma tragédia grande. Na fuga, depois de levarem os pertences das vítimas, eles dispararam diversas vezes. Dois desses seis homens estavam armados com armas caseiras. Eles dispararam diversas vezes. A gente pode ver nas imagens aí como o ônibus ficou por dentro, com diversas perfurações de bala. E algumas dessas balas atingiram uma mulher, a Marta Vanessa, de 33 anos, que estava no coletivo. Atingiram ela de raspão no ombro. Por sorte, foi de raspão. Só que um estilhaço dessas balas também atingiu uma criança, filho da Marta. A gente ainda não sabe se essa criança é do sexo masculino ou feminino e nem a idade dela. Mas ela foi atingida por um estilhaço na cabeça, Márcia. De acordo com as pessoas que estavam dentro do ônibus e tiveram os pertences levados, esses seis homens tinham os cabelos pintados. É uma característica aí presente em todos os integrantes desses seis homens que assaltaram o ônibus. O caso foi registrado aqui no 26º Distrito Integrado de Polícia, mas já foi transferido lá para o 17º, que é a delegacia que cuida desse tipo de crimes, assaltos a coletivos. Agora os policiais, eles seguem atrás aí desse bonde do cabelo pintado. Márcia, volto contigo. 12 horas e 26 minutos. Olha só que tragédia que a gente está trazendo para você que está aí do outro lado. Tráfico de drogas, né, gente? É disso aqui que eu estou falando? É isso que a gente precisa evitar? A gente está com uma criança com estilhaço, uma mulher que foi baleada de raspão no braço, um pânico que foi vivido dentro de um transporte coletivo por homens que estavam ali fazendo dinheiro para a boca de fumo, fazendo dinheiro para a boca de fumo, fazendo dinheiro para o tráfico de drogas. Olha só, aquilo ali tudo é bala. Que é isso, gente? Que é isso? Vamos tentar continuar com essas informações aqui, porque a polícia está trabalhando fortemente para combater esse tipo de atuação. Então vamos tentar logo identificar como é que foi isso aí e principalmente os envolvidos nesse tiroteio. Doze... Tiroteio que eu digo, porque foram vários tiros, né, nessa atuação desses criminosos. Doze horas e vinte e sete minutos. Vamos falar ao vivo agora com a Cheyévena Nascimento, que parece que teve uma apreensão de pescado ilegal. A Cheyévena vai trazer os detalhes. Estamos lá no São Raimundo. Oi, Cheyévena, bom dia. Boa tarde, ou melhor. Boa tarde, Márcia. Boa tarde para você que assiste ao programa agora. Estou aqui com o Batalhão Ambiental, o Capitão Isley e o Tenente Henrique, para falar um pouco dessa apreensão do pescado ilegal. Cerca de 10 toneladas, Márcia Lesmar, que foram apreendidas de uma embarcação vindo de Codajás. Não é isso? Positivo. Recebemos uma denúncia, né, através do nosso linha direta, né, e na abordagem do barco, ao verificar a carga, foi constatada uma grande quantitativa de pescado ilegal, né, pirarucu e tambaqui, né. E como o tambaqui e o pirarucu estão peixes no defeso, toda a carga completamente que os peixes que vinham cobertando também os peixes de pescado ilegal, eles ficaram apreendidos. Então, o cidadão foi apreendido, vai ser conduzido para a delegacia, né, e tem que fazer os procedimentos aqui do crime ambiental. Capitão, essa, tenente, perdão, essa embarcação, vocês receberam uma denúncia de que estava trazendo pescado ilegal, como foi a abordagem? A abordagem foi através do nosso linha direta, né, ligaram para nós que o barco estava trazendo pescado ilegal, e na verificação, na abordagem, foi constatada realmente a veracidade do fato, né, e na pesagem aqui, está passando aqui de toneladas, né, de pirarucu, né. Capitão Weasley, o senhor falou, ainda há pouco a gente estava conversando, que tem peixe também, que é legal a pescagem, mas como estava cobertando um pescado ilegal, acaba sendo apreendido diretamente, né. Positivo, o pessoal aí fez a instituição do Paludibliá e a guarnição da Polícia Ambiental, colocando vários tipos de espécies de peixe diferentes, sardinha, pacu, outros peixes para cobertar o pescado ilegal. Estamos esperando a delegacia do meio ambiente aí, para tomar as providências cabíveis, juntar o órgão competente, para depois ser distribuído para as instituições carentes aí. Capitão, esse peixe era somente do condutor do barco? Eles faziam o remanejamento na comunidade de Codajás, no município de Codajás, para poder fazer esse pescado? Eles só pegavam em Codajás o remanejamento, só que o pescado está ilegal, como o próprio presidente falou. Na época, a defesa do tambaqui de rio começou aí, então, ele estava cobertando através do espirarucu e outros peixes que estavam cobertos embaixo do peixe legal, que era sardinha, pacu, aruanã, jaraqui e outros pescados aí. Obrigada. Então, Marcelo, a gente vai mostrar aqui, eu estou aqui com o Fernandes, ele vai mostrar um pouco desse pescado que foi apreendido. Tem o peirarucu fresco ainda, mas também tem o peirarucu seco. Outros pescados, como o Capitão e o Tenente disseram, estão também na apreensão por conta disso, que eles estavam cobertando um pescado ilegal e acabam sendo apreendidos para poder serem encaminhados para a distribuição para entidades filantrópicas, Marcelo. Você pode acompanhar o que o Fernandes está mostrando? São mais de cerca de 10 toneladas, né? De pirarucu fresco, são cerca de 4 toneladas. De pirarucu seco, são cerca de 5 toneladas. Também tem o tambaqui, que estava no período de defesa e não poderia ser pescado. Volto com você aí no estúdio, Marcelo Asmar. Obrigada, Cheia Evera Nascimento Morsenstein. Obrigada, muito obrigada. Coisa mais linda da vida, essa menina. 12 horas e 30 minutos. Deixa eu trazer uma informação muito importante para você. Aqui com o Leão. Leão, roja para mim aí, Leão. Leão, roja para mim. Deixa eu dizer para você. Mais de 40 instituições são beneficiadas com todo esse pescado ilegal que é apreendido. O número aumentou em mais de 800% o número de pescado ilegal que foi apreendido aqui. 860%. 860% é isso, Flavinha? Flavinha está me corrigindo aqui. 860% aumentou o número desse crime que é cometido. É um crime ambiental. Preciso dizer que é um crime? Crime ambiental que é cometido. E olha, deixa eu dizer para você. Cerca de 20 toneladas de pescado ilegal foi apreendido. É isso? 20? 20 toneladas de pescado ilegal foram apreendidas durante esses primeiros meses de 2019. De janeiro a setembro de 2019. Marabéns à Polícia Ambiental que está trabalhando ferozmente para coibir esse tipo de trabalho que é ilegal, esse tipo de atuação ilegal das pessoas que trabalham com pescado e que acaba pescando o pescado que é proibido na época do defesa, que não tem que pescar. Mas se pescar a polícia vai lá, aprende, manda para a instituição porque as crianças precisam comer. Olha, está aqui ó, número de denúncia aqui ó, tá? Quem quiser fazer a denúncia, que souber que está cometendo crime ambiental, denuncia aqui para o número do batalhão ambiental, tá bom? 12 horas e 32 minutos, vem cá comigo, eu tenho uma dica para você, vem cá. Ei minha gente, chegou a hora que vocês mais esperavam no programa de hoje. Hora de falar da realização do sonho do carro próprio. Para você que não aguenta mais pegar o ônibus lotado. Você quer um carro para quê? Para passear com a família no fim de semana? Ou você quer um carro para o trabalho? Essa é a hora de falar do Levacar. O Levacar é o maior feirão de carros novos e seminovos do norte do Brasil. E para você que quer começar o mês de novembro com o pé direito e com carro novo, essa é a sua oportunidade. Sabe por quê? Porque o Levacar acontece nos dias 1º, 2 e 3 de novembro no CSU do Parque 10. O Levacar reúne as melhores e maiores lojas de carros novos e seminovos de Manaus. São centenas de modelos com ofertas imperdíveis para você sair com o seu carro novo na hora. Isso mesmo, aprovou, você sai com o seu carro na hora. Confere comigo as condições fantásticas que só a Levacar tem. Parcelamento em até 60 vezes, entrada facilitada e transferência grátis. E ainda tem troca com troco e taxas imperdíveis. Só no Levacar você tem a garantia e procedência das melhores e maiores lojas de Manaus. Para que arriscar o seu dinheiro por aí? Para quê? Eu tenho certeza que você quer um carro novo e não uma dor de cabeça. Lembrando que o Levacar acontece amanhã, sábado e domingo no CSU do Parque 10. Então, quer comprar seu carro novo ou seminovo? Passa na Levacar e aproveita e consulta as condições de contratação. Não vai perder não! E as... Tchau! Tchau!